Olá pessoal, bem-vindos ao canal! O meu nome é Margane e esse vídeo eu vou mostrar para vocês um dos outlets aqui de Orlando, nos Estados Unidos. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, deixa aqui seu comentário, compartilha esse vídeo, porque isso é muito importante para ajudar a gente a crescer no YouTube. Eu estou aqui hoje no Orlando Premium Outlet da Vineland. Eu vou deixar o endereço aqui. Aqui tem muitas lojas, tem mais de 160 lojas, com marcas famosas, com preços muito legais. Mas antes de eu mostrar lá dentro, eu vou mostrar para vocês aqui o estacionamento. Ele é bem grande e é gratuito. Tem alguma parte que é pago, mas em geral a maior parte aqui é gratuito. Em dias de muito movimento, às vezes até é um pouco difícil de encontrar vaga. Mas só ter um pouquinho de calma, paciência, que encontra sim. Ah, e uma dica super importante quanto a estacionamento, gente, é a questão de segurança. Assim, com a gente nunca aconteceu nada, nem com ninguém próximo. Porém, sempre vale alertar que, infelizmente, nenhum lugar é totalmente seguro, né? Então, o que é recomendável? Quem vem fazer compras, andar com as compras sempre junto, né? E ter cuidado, assim, se tiver que deixar alguma coisa no carro, sempre observar bem se não tem ninguém olhando, porque já teve casos de furto, né? De compra de carro, arrombamento, enfim. Então, o aconselhado é levar as compras juntos, carregar uma malinha, porque todo cuidado é bom. Então, vamos lá agora conhecer uma parte desse outlet. Vou iniciar aqui pela loja da Tô. Aqui já tem a parte masculina. Essas aqui estão com 50% de desconto. E uma coisa interessante pra ter desconto nas lojas aqui, eu já peguei a bolsa aqui pra colocar as compras, é cadastrar o e-mail. Às vezes, você consegue desconto direto no caixa. Quando eles pedem o e-mail, você consegue 15% de desconto no caixa. Mas, às vezes, eles têm algumas promoções, né? As promoções são sazonais, né? Então, tem, às vezes, uma promoção que tem aqui hoje não vai ter amanhã. E o contrário também acontece. Então, é bom sempre conferir as promoções extras na loja. Ó, aqui nessa tome fica já a parte masculina. Aqui já tem a parte infantil. Olha só, tem essas colas aqui com 40%. Deixa eu pegar uma pra mostrar pra vocês. O valor dela. Essa aqui não está. Deixa eu pegar uma etiqueta, deixa eu ver. 44,50. Só que daí você tem que contabilizar 40% de desconto. E outra coisa importante, gente. Aqui na Flórida tem o imposto de 6,5% em qualquer coisa que você for comprar. Tanto no outlet, quanto no supermercado, ou em qualquer lugar que for comprar. Em restaurante também, sempre no final tem o 6,5% de imposto, tá? Então, isso é muito importante. E não é o mesmo imposto pra todos os estados dos Estados Unidos. Isso varia também. Então, aqui na Flórida tem 6,5%. Gente, outra dica é que quase todas as lojas aqui tem um... Sempre tem um cantinho, uma parte que tem roupas com mais desconto. Por exemplo, aqui onde eu estou, essas roupas aqui, ó, estão com 70% de desconto. Essas aqui são só roupas masculinas. Então, vamos ver aqui, ó. Essa camisa, que tá bem bonita. O preço dela, normal, é 74,50 dólares. Então, você desconta 70% no valor dela. E essa cola aqui, ó, 69,50, também está com 70% de desconto. Então, realmente vale muito a pena você procurar por esses espaços que tem mais desconto. Essas aqui estão com 40%. Essas são as camisetas lisas e tem algumas com algumas faixinhas assim, ó. Tipo, essa daqui, preço normal, 34,50, você desconta 40%. Essas também, ó, estão com 40%. Deixa eu ver... 39,12. Aqui na parte infantil, também tem opções com 60% de desconto, ó. São todas essas roupas aqui. Essa parte é de roupinhas pra meninas e essa daqui é pra meninos, também com 60%. Ó, essa cola aqui, 39,50 menos os 60%. Olha só, tem essa jaqueta, 105 com 60%. Aqui tem blusa de moletom, 54,50. Vamos dar uma olhada nas duas meninas. Olha, saia, 44,50. Calça, 49,50. Também com 60% de desconto. Olha só, também tem mochilas aqui. 59,50. Tem 40% de desconto. E tem várias opções de roupas infantis. Agora chegamos na parte feminina, da parte que tem mais desconto da loja. 70% de desconto. Vamos ver. O que encontramos aqui? Calça jeans. Tem umas calças diferentes aqui. Olha essa, que legal. Aqui é tipo um vestido, ó. De moletom, que diferente. Esse aqui, 119, tem os 70%. Ó, tem essas blusas de frio, 34,50. Tem 70%. Olha só, tem essas blusinhas também, 34,50. Tem algumas, ó, casaco de lãzinha. Esse aqui, 89,50. Gente, eu saí da loja da Tome. E assim, quando eu cheguei no caixa, eu tive 15% de desconto, só colocando o e-mail, né, sem precisar fazer nada. Só colocando o e-mail, eu já tive 15% de desconto em todas as compras. Mas antes disso, lá no provador, tem um, tipo, um leitor de código de barra lá, que você faz um cadastro bem rápido, assim, dá opinião sobre a loja, enfim, uma avaliação rápida. E ganha 20% em um item. E normalmente, assim, já dá um print do código de barra, que dá no, que aparece no final, né, da avaliação. Você apresenta no caixa, no celular, tudo no celular mesmo. E daí dá o desconto de 20% em um único item. E no item mais caro, com preço maior. Então, assim, realmente vale a pena ver quais são as promoções do dia, como que faz para ter mais desconto. Porque, às vezes, eu tô falando isso no vídeo hoje, talvez mude já amanhã, ou outro dia. Outra forma que acontece de ter desconto, quando nós chegamos, nós pagamos lá na caixa da Tome, nossas compras, A gente recebeu o cupomzinho de 15% na Calva, olha só. E é válido só para hoje. Então, se a gente for na Calva e comprar alguma coisa, a gente vai já ter os 15% que a gente ganhou lá na loja da Tome, depois de efetuar o pagamento das nossas compras. Mais uma forma de ter desconto, né, além do site, do e-mail no caixa, né, isso não acontece em todas as lojas, tá, são só algumas. Mas uma outra forma de ter desconto também é ir no West Service, na Praça de Alimentação do Outlet, tem como você comprar um livrinho de desconto, tá. Eu não sei qual o valor que tá hoje, mas falar para vocês que existe essa opção, ó. Então, vale a pena conferir. Agora a gente vai em outra loja, vou entrar na Guess. Ó, todas essas camisetas aqui estão com 50% de desconto, preço normal R$ 26,99. E tem 50%, né. Acho que tá valendo a pena. Mais camisetas, essas daqui, o preço normal R$ 29,99. Mas tem 50% de desconto. Eu acho lindas essas camisetas, ó, todas elas estão com 50% de desconto. E o valor, ó, R$ 29,99. Então sai por R$ 15,00. Eu já peguei uma dessa pra mim. Tô olhando mais algumas. Peguei uma dessa também, o que vocês acharam? Bonita, né? Vamos ver. Essas aqui também estão com desconto. Sai por R$ 15,00. Temos mais umas roupas bem bonitas aqui, ó. Vamos ver as calçacinhas. Esse vestido, esse vestido, R$ 74,99. E tem 50%. Olha que lindo esse aqui também. Esse aqui, ou esse aí, por R$ 35,00 com desconto. Ó, as bolsas estão com 30%. Bolsa, carteira. R$ 39,99. Essa daqui, ó. R$ 79,99. E tem 30%. Essa daqui, R$ 74,99. Essa é a área de kits. Tem as camisetas aqui, bem bonitinhas também. R$ 24,99. E tem 50%. Então sai por R$ 25,00. Estamos agora na loja da La Cooche. E eu vou mostrar algumas promoções que estão valendo a pena aqui. Tem vários itens com desconto aqui de 50%. R$ 110,00 sai por R$ 55,00. E é de manga longa. A partir de R$ 40,00. R$ 39,97. Então, ó, moletou. R$ 67,50. Camisa, manga longa. Por R$ 49,97. As camisetas são duas por R$ 90,00 e uma por R$ 48,00. E aí, o que vocês acharam dos valores? Estão gostando? Será que está valendo a pena? Deixem aí no comentário. E temos alguns shorts por R$ 29,97. E aqui tem a party kids. Diz que a gente já aproveitou e separamos algumas coisas para os meninos. 50% de desconto. Com uma calça de moletom. 70 dólares. Está saindo por R$ 35,00. Tem a jaqueta bem forradinha para combinar. R$ 75,00. Tem 50%. O que nós compramos para os meninos, separamos ali, foi esse shortzinho aqui que a gente achou que está valendo a pena. O valor dele, vou pegar aqui. Sai por R$ 25,00. Aqui tem uma bluja de moletom, sai por R$ 40,00. E aqui tem calçadas na promoção, R$ 20,00. Tem esses aqui por R$ 40,00. Vamos passear agora, vou mostrar mais algumas lojas que tem por aqui. Vamos passear agora, vou mostrar mais algumas lojas que tem por aqui. Estamos agora na loja da County Clyde. A gente gosta bastante dessa marca. E agora eu vou mostrar para vocês o que está valendo a pena por aqui, algumas coisas que a gente escolheu. Estou na seção masculina, toda essa parte aqui é masculina. E olhem só essas camisetas, que lindas que elas têm. E o preço delas está duas por R$ 45,00 ou uma por R$ 30,00. Tem mais aqui. Olha essa aqui de frente. Essa aqui o Hugo já escolheu uma para ele. Olha esses shorts estão com 50%. Vamos ver os valores deles? R$ 59,50. Então sai por R$ 30,00. E tem de várias cores. Vamos entrar na parte feminina agora. Olha que legal. Eles têm até pantufa. A pantufa está com 30% off. O valor dela é R$ 49,00. Olha aqui que diferente essa roupa. Está com 50% de desconto. As calças também. O valor original é R$ 69,50. As camisetas femininas também. Olha só que lindas as tampas delas. O valor dela também. Duas por R$ 45,00. Ou uma por R$ 30,00. E ainda tem 20% de desconto. Acho que também vou aproveitar e vou escolher para ir. Olha esses vestidos. Esses daqui são por R$ 50,00. Esses aqui também. Esse detalhezinho aqui do lado. E aí, o que vocês estão achando? Está valendo a pena? Os valores? Deixa aí no comentário. R$ 98,00. Eu tenho 40% de desconto. Short jeans. R$ 59,50. E tem 30% de desconto. E além do jeans tem esse outro tecido aqui também. É bem bonitinho. Aqui além das lojas, tem também os quiosques no meio, entre uma loja e outra, nos corredores. Que vende diversos tipos de produtos. Esse aqui está vendendo lá. Passamos por um ali de perfumes. 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 Gente, então aqui eu vou entrar na prática de alimentação para mostrar para vocês que tem várias opções de restaurantes, lanchonetes, vários tipos de comidas diferentes. E naquela parte que eu falei que tem como pegar um livrinho, comprar um livrinho com desconto, ou se você precisar de algum mapa do Outlet, é nessa parte que fica bem no meio da praça de alimentação. Aqui está o mapa com todas as lojas que tem aqui, como vocês podem ver é bem grande. Mas esse mapa também está disponível no site e no app, então dá para se localizar através do celular mesmo. Outra forma também de se localizar aqui e ter acesso ao mapa do Outlet são nesses painéis aqui interativos. É bem engraçado que ao longo do Outlet, a gente já está na parte da tarde, está quase no final da tarde aqui. Você vê muitas pessoas cansadas, sentadas no chão, cheio de sacola. Então é assim mesmo, o pessoal que vem quando a gente vem para turistar, para fazer compras no Outlet, é cansativo. Mas é para fazer valer a pena. Mais uma loja que a gente vai entrar hoje é na Nike. Então essa fica a parte de roupas femininas. Esses shortinhos aqui estão por 20 dólares. Aqui tem várias opções de top. De R$ 38,00 dá para R$ 24,99. Deixa eu ver esse aqui, R$ 34,99 também. Tem regatas. Agora vamos para a parte de tênis. Aqui são os tênis femininos. Então é este valor aqui. E tem 30% em cima desse valor. Olha só esse modelo que lindo. Eu estou encantada por ele. Gente, esse aqui é muito leve. Muito, muito mesmo. O que é bem comum aqui é o pessoal. Eu vou usar estes chinelos. Estamos agora na Gap. E vou mostrar para vocês como tem várias coisas aqui que estão valendo a pena. Olha, o quarto feminina. Todas essas camisetas. Olha quantas cores. Está por R$ 9,99 dólares. Olha, as calças estão por R$ 34,99. O moletom. As blusas de moletom estão com 30% de desconto. O preço normal é R$ 49,99. Então está valendo bastante aqui. E esta aqui é a parte masculina. Olha só quantas opções de roupas que tem. Esses shorts, esses bermudas estão R$ 44,99 por R$ 25,99 dólares. Gola Polo. Olha só quantas opções de cores bem bonitas. R$ 34,99 e tem 50% de desconto. Olha essas camisetas. Estão com 50%. O valor dela é R$ 24,99. E olhem essas camisetas aqui. Camiseta diesel, sem nada, escrito por R$ 7,99 dólares. Aqui na Gap tem bastante coisa que vale a pena. Olha os moletons também. Todos com 30% de desconto. Tem várias opções de cores. Deixa eu ver o valor dele. R$ 49,99 e tem 30%. Então pessoal, eu fico por aqui com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa o seu like. Deixa aqui seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para nós. E se você quiser ver outros tipos de conteúdo também, deixa aqui no comentário. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.